Música A paz do Senhor irmão, estamos aqui novamente com mais um vídeo No vídeo de hoje estaremos apresentando estas maravilhas de ferramentas O novo e o antigo testamento interpretado versículo por versículo de Champlin Então irmão, estamos aqui com esta maravilha de ferramenta O comentário de Champlin Agora estamos aqui na nossa frente, o antigo testamento interpretado versículo por versículo Ele é feito em cinco volumes Hoje eu estou muito contente porque é um sonho realizado Há anos eu tento comprar este comentário, tanto o antigo como o novo testamento de Champlin Mas nunca tive condições financeiras para isso Então graças a Deus consegui ir na internet por um valor muito bom E consegui adquirir finalmente esta obra maravilhosa O comentário de Champlin Então ela mudou a capa, antes era uma outra capa tipo enciclopédia Agora nós temos aí a capa dura E aqui no antigo testamento, no primeiro volume Nós já podemos aqui ver R.N. Champlin PHD Editora Ragnos Então aqui nós temos o Champlin O autor Russell Norman Champlin Nasceu no dia 22 de dezembro de 1933 em Salt Lake City Concluiu o bacharelado em literatura bíblica no Immanuel College Os graus de mestre e PHD em línguas clássicas na Universidade de Utah Desde estudos de especialização em nível de pós-graduação no Novo Testamento Na Universidade de Chicago Em sua carreira como professor universitário e escritor Autuando da Unesp por 30 anos Publicou 3 grandes projetos Sua magna ópera A triologia do Novo Testamento A enciclopédia bíblica Teologia e filosofia E o Antigo Testamento interpretado É autor de mais de 7 livros E colaborador em diversos outros Escreveu um número significativo de artigos sobre filosofia Que foram publicadas em revistas brasileiras Especializadas No total produziu E publicou mais de 60 mil páginas de literatura Então louvado seja Deus pela vida De Rússio Nono Champlin Que nos trouxe um comentário feito em língua portuguesa Então essa é a maior benção Não foi traduzida do inglês, do alemão Ou de outra coisa Foi escrita pelo próprio Champlin Aqui em língua portuguesa Então aqui nós vemos a introdução aí A Gênesis Depois aqui nós já temos Aqui os versículos da Bíblia Deixa eu pegar aqui o primeiro Comentário E aqui o capítulo 1 Então é uma história, uma introdução A criação Os irmãos podem ver que aqui está em hebraico Depois tem o versículo que vai ser comentado E os comentários embaixo Uma letra confortável de se ler Não é uma letra grande Mas é uma letra confortável Em que a gente pode Meditar tranquilamente na palavra de Deus Então estamos aqui com essa obra maravilhosa Um sonho realizado Os seis volumes do Antigo Testamento E os cinco volumes do Antigo Testamento E os seis volumes do Novo Testamento Então aqui no Novo Testamento Interpretado versículo por versículo Então aqui no volume 1 Mateus e Marcos Nova edição revisada de 2014 Então antes de começar o comentário Eu tenho o conteúdo dos artigos introdutórios Então a gente vê o que que é É muita Muita teologia Muito aprofundado São muitos artigos Antes de entrar No comentário do Novo Testamento Os irmãos veem aí que é uma letra Uma letra até boa Uma letra grande Mas é uma letra confortável Pela quantidade de conteúdo que tem Este comentário Então a gente vê aí Quantos artigos tem Neste comentário E aqui já começa O comentário de Mateus Então a gente vê aí Duzentas e cinquenta Duzentos e sessenta páginas Praticamente de introdução Então Quantidade da introdução Depois tem os capítulos Então aqui tem o versículo Ele é interpretado versículo por versículo Aqui está o versículo em grego E aqui vem o comentário Abaixo Em grego E os versículos E os comentários Todos os outros Volumes Desta Maravilha de obra Também segue O mesmo parâmetro Então todas as Todos os volumes São em capa dura Então estamos aqui Com o novo testamento Interpretado Versículo por versículo De Chample Essa maravilhosa Ferramenta Então nós estamos aqui Com o mais completo Comentário Em língua portuguesa Do novo testamento Já publicado No Brasil Esta obra De Russell Norman Champlin Pode ser considerada Hoje O mais completo Comentário Do novo testamento Já publicado Em língua portuguesa O novo testamento Interpretado Versículo por versículo Oferece ao leitor Um estudo Introdutório Ao livro E apresenta Cada versículo Em sua grafia Original Grega E o texto Em paralelo Em português Comentado Composto por Seis volumes O novo testamento Interpretado É um excelente Instrumento Para estudos Para a preparação De sermões Para o aprofundamento Dos seus conhecimentos E principalmente Para o seu crescimento espiritual Uma obra Importantíssima E imprescindível Na sua biblioteca Por muitos e muitos anos Em suas páginas O leitor O leitor terá oportunidade De acompanhar Versículo A versículo Todas as passagens Do novo testamento Tendo como auxílio Versículos com destaque Em negrito Explicação do versículo No contexto do capítulo Texto original Em grego Significado Da palavra Chave do versículo Em diversos contextos Vários comentários Sobre cada versículo Então está aqui Então está aqui Irmãos Essa maravilha Do comentário Do antigo E do novo testamento Interpretado Versículo Por versículo De champ Da editora Ragnos Então esta maravilha Dessa ferramenta Como eu disse Mais uma vez Um sonho realizado Agora Eu quero pedir Para os irmãos Licença Que eu vou me deliciar Com essa maravilha De comentário Sobre a palavra De Deus Não esqueça De você deixar O seu comentário E o seu like E se inscrever No nosso canal Que Deus lhe abençoe Em nome de Jesus Cristo Amém Amém